Esse ano teve algumas das melhores e algumas das piores mudanças da história do jogo, além de muita polêmica, é claro. Lembrando que essa lista é baseada em estudos científicos do grande pesquisador chablauzinho do sobrenome My Opinion. Vamos começar pelos piores dos piores, aquelas mudanças que fazem você querer coçar o seu crânio através da sua boca utilizando uma dose. Como por exemplo, quando os devs disseram que iam bufar o Billy, o que é uma ótima pedida pra falar a verdade. O problema é que quando o patch 6.7.0 chegou, a gente descobriu por que você não comemora antes da hora e por que você sempre deve ler as linhas miúdas do seu contrato com a empresa do tigrinho. Eles deixaram o Billy esquentar menos a serra enquanto ele segura ela. Beleza, isso ajuda a dar curvas, porém eles nerfaram os dois addons mais utilizados dele, que faziam ele ficar mais gostosinho de usar. Não precisa nem dizer que a comunidade de caipiras compostas por 5 brothers ficou muito chateada. Aliás, por simpatia, boa parte dos jogadores acharam essa mudança de bem mau tom. O Billy, ele é um killer que quase ninguém usa, é difícil pra caramba de masterizar e como vocês devem estar carecas de saber, ele já passou por um dos buffs mais injustos que eu já vi há alguns aninhos atrás. Que foi quando eles adicionaram o sistema de esquentar a serra e obliteraram seus melhores addons. Mas o que eu pessoalmente acho interessante dessa conversa é que o nerf dos addons mais utilizados só comprova ainda mais o fato de que os devs se baseiam apenas em estatísticas para balancear o jogo. Simplesmente não existe uma análise do que essa estatística pode significar para ter uma boa interpretação dos dados. É só literalmente, esse addon é o mais usado? Então vamos nerfalo. Bicho, o Duel Engraves não eram os addons mais fortes do caipira. Eles só eram addons de qualidade de vida que deixavam ele melhor de se jogar. É exatamente por isso que os players utilizavam eles mais do que os outros addons. Aliás, devido ao nerf do Billy, os jogadores precisavam usar esses addons. Então, né? Fá algo que remedia o erro que você mesmo cometeu, não é uma coisa muito inteligente de se fazer. E mesmo os addons mais fortes do Billy, eles não precisavam de nerf, pois existiam outros killers muito mais problemáticos do que ele nesse quesito. E sim, eu estou olhando diretamente nos olhos do Blight, não se faça de desentendido, boy, você sabe. Mas não vamos ser muito duros com os devs, pois quando eles viram que deu merda, eles reverteram as mudanças dos addons para o que estava antes. E outra mudança igualmente bizonha a essa, foi o suposto buff do trickster que na realidade foi um nerf. Bem, durante a PTB, o novo trickster parecia bem forte, tão forte que o pessoal se emocionou e disse que ele estava no top 5 kills do DBD. Olha, provavelmente isso é piada, e falando a real, dava para diminuir a frequência do main event dele para algo como 20 facas e ele estaria bem. Porém, eu acho que a Behavior ouviu esse feedback e resolveu fazer o pior crime que eles poderiam cometer, mexer com quem está quieto. Ao invés de diminuir alguns dos buffs que eles mesmos fizeram, eles diminuíram a taxa de jogar facas base do trickster. Se antes era meio ruim jogar com ele, agora estava muito esquisito e ele estava mais fraco ainda do que antes. Eles conseguiram pegar um dos kills mais fracos do jogo e deixar ele discutivelmente pior ainda. Eu não sabia que isso era possível. Até o momento que estou gravando esse vídeo, o problema do trickster não foi solucionado, então ore bastante pelos mains trickster. Os seres que mais sofrem são os mains hillbilly, os mains trickster e quem ainda não conhece a Ilcine, a plataforma de streaming com uma das maiores bibliotecas de conteúdo que eu já vi. São mais de um milhão de filmes, séries e animes e o único problema que você vai ter vai ser escolher o que assistir. Então, por isso, eu recomendo a série de filmes da Invocação do Mal, que por mais que seja uma festa de jumpscare, ainda é puro entretenimento. Você pode assistir os filmes da forma que você preferir. É só utilizar o meu link que está na descrição que você vai ter acesso a essa imensidão de conteúdos por 7 dias sem nenhum rádio. Já são mais de 25 milhões de assinantes e só falta você. Muito obrigado, Ilcine, por patrocinar esse vídeo. E olha, não dá pra falar das piores mudanças desse ano e ignorar como eles deixaram o MMR mais restrito ainda do nada nesse último semestre. Você percebeu que as partidas de DBD estão ficando cada vez mais suadas? Se você joga mais casualmente, talvez você não tenha percebido. Mas pra quem é mais veterano e joga mais frequentemente, essa mudança foi tão ruim quanto abrir um pacote de bolacha e ela esfarelar todinha na sua mão e cair no chão. Simplesmente intancável. Eu só não fiz um vídeo ainda sobre isso, pois já devem ter uns 10 vídeos no meu canal, onde eu reclamo igual um bebezão por 10 minutos dizendo que o MMR está estragando as minhas partidas. Eu tenho uma noção disso. Então eu vou me preservar e dizer apenas uma coisa. Eu não aprecio o MMR, pois ele faz um jogo supostamente casual parecer cada vez menos casual e mais competitivo. Pois é, pra mim, o MMR deixa as partidas muito chatas. Mas eu reconheço que talvez pra quem é casual, ele seja bem legal. Isso se ele realmente estiver separando os tryhards dos casuais. Comenta aí, dizendo se o MMR está sendo bonzinho com você ou não, que eu quero ver um negócio. Enquanto isso, eu vou te dizer a próxima mudança que me fez ficar a Sad Boy. O rework da Red Forest. Eu sei que muita gente talvez nem ligue muito pros reworks dos mapas. Talvez o pessoal só ligue que eles estão ficando um pouquinho mais bonitinhos e talvez tenham loops melhores. Mas quando você gosta de jogar com os killers que são mais fracos e bem divertidos, você sabe que mapas grandes são meio ruins pra eles. Patrulhar um mapa enorme com o assassino de M1 é bem bosta, bicho. Então, não me surpreende que com o passar do tempo e com o MMR mais apertado ainda, Geralt tá deixando de jogar com eles. Pra quem não tá ligado, já fazem anos que o pessoal pede pelo rework da Floresta Vermelha, já que ele é grande demais e cheio de loops seguros. Porém, os devs tiveram a chance de fazer a coisa mais engraçada do mundo, que seria totalmente atualizar o visual do mapa e deixar ele exatamente da mesma forma que antes. Grande, grosso e cheio de loops fortes. Mas eles não são tão malignos assim, certo chablauzinho? Certo chablauzinho? Pois é, sem comentários. E pra próxima mudança, eu vou dizer apenas duas palavras. Toba Lending. Aliás, ele e o mapa do cavaleiro, pra mim tem uma vibe de que eles foram criados por inteligência artificial. E ninguém vai tirar de mim esse pensamento aí. O Toba Lending, ele parece uma pintura que o meu eu de 5 anos de idade faria, cheio de cor e sem o menor sentido. Eu sei que é pra passar uma ideia de que é algo estranho mesmo, algo extraterrestre. Então eu não vou falar tanto da parte artística, até porque eu não faço a menor ideia de nada de design ou arte. Dito isso, o tanto de objetos que tem no mapa, dá uma sensação de poluição visual muito forte. Se fosse ao menos loops, eu ainda ia achar complicado, mas teria alguma funcionalidade. Mas na realidade, são apenas vários obstáculos que podem atrapalhar tanto o killer quanto o sobrevivente. E o mapa do cavaleiro, quando ele foi lançado, ele era a mesma coisa. Cheio de tralha no meio dele, mas ainda por cima tinha um número imoral de pallets. Quando ele lançou, ele parecia um The Game 2.0. Além de ter uma saturação insanamente alta. Mas eu vou te falar uma coisa sobre esse mapa. Talvez a gente ache o mapa muito saturado, pois no meu caso eu já uso uma saturação um pouquinho alta. Então talvez pra você o mapa não seja muito vermelho. Enfim, voltando. Eventualmente eles corrigiram esse mapa, pois é. Mas depois de ver esses dois mapas sendo lançados, eu fico me questionando se nós precisamos de novos mapas originais mesmo. Já que nós já temos mais de 40 no total. Mas eu cotei, basta adicionar mapa novo quando for uma licença. Já que geralmente esses mapas são bem bonitos e relativamente balanceados. Fora The Game e RPD e a Redfield antiga também. Enfim, esquece a parte do balanceado. Eles são pelo menos aesthetic. Mas pior do que isso, apenas o patch 6.6.0. Que não só lançou a Adriana e Mai, como também buffou a Perk Eruption. Mal sabíamos nós que isso era um foreshadow pra provavelmente uma das gameplays mais chatas da história do jogo. A mercante de crânios do Trigem. Que segurava partidas por mais de uma hora. Aliás, por exatamente uma hora, porque era o tempo que a partida fechava. Jogar de sobrevivente na meta do Trigem não era nada legal. A Perk Eruption estava bem roubada. E junta com a ressonância da dor, chamada do mar e sobrecarga, era bem complicadinho de lidar. O interessante é que mesmo antes dessa meta da Adriana ser descoberta, ela já tinha sido um dos killers mais mal recebidos da comunidade. Provavelmente um dos killers mais odiados de todos os tempos. O que pode ser explicado por um sentimento de insatisfação não só com os últimos killers, mas com o rumo que o jogo estava tomando. A mercante de crânios, ela simplesmente chegou num timing terrível. Mas hoje em dia ela já foi corrigida e funciona bem diferente do que a sua versão original. E eu sei que nada supera a Adriana, mas eu não poderia deixar de fora o fato de que os devs terem removido do nada a interação de queimar os killers com a lanterna. A partir do patch 6.7.0, agora você não pode mais queimar a Nancy ou o espectro com a lanterna, flashbangs ou biribinhas. Sinceramente, a melhor parte de jogar contra o espectro era queimar ele. Então você pode imaginar a decepção que foi ler esse patch note pela primeira vez. Mais decepcionante do que isso, apenas foi quando eles removeram o grab do gancho. No patch 7.1.0, os devs resolveram retirar a opção de agarrar um sobrevivente que está salvando na sua frente. O que é totalmente desnecessário agora que nós temos um sistema de anticamping. Pensa comigo, Mark. Se o killer fica esperando pra te dar um grab, a barrinha de anticamping sobe. E eventualmente, o sobrevivente vai conseguir sair sozinho. Pra poder dar o grab, o killer precisa estar numa área desvantajosa pra ele. Então me explica, pra que remover o grab no gancho? Mas não foi só carvão que os devs do DBD receberam nesse Natal. Esse ano, nós tivemos algumas das melhores mudanças de todos os tempos. Começando pelo rework da teia de sangue. Lá pro começo do ano, no patch 6.7.0, nós recebemos uma versão rústica da Bloodweb que nós temos hoje. Após o prestígio, você libera um botão no meio da tela que automaticamente upa o seu personagem um nível da teia pra você. O problema, se é que isso realmente era um problema, é que ele era um pouquinho lerdo demais nas animações de upar. Então, como se fosse um TCC, a gente revisou e mandou ele de volta pra correção. E a Behavior fez os ajustes necessários. Comparado a antes, gastar BP hoje é muito mais rápido. E sinceramente, eu não acreditava que a Behavior ia fazer uma mudança sim. Então, com toda certeza, eu estou muito grato. Outra mudança sensacional que eu não esperava foram os bots em partidas custom e, principalmente, os bots em partidas públicas. Eu sei que essa é uma mecânica que você já espera de jogos online desde 2006. Mas a Behavior é mais lerda que um computador da Positivo. Eles são mais lerdos do que a preguiça de Zootopia. Então, deem um tempo pra eles. Além do fato de que os bots são uma ótima opção pra você treinar um killer que você não tem experiência. Bicho, o que eu já joguei de Wesker em Custom Lobbies para aprender os TECs dele. Não tá inscrito. Os bots devem estar até com estresse pós-traumático de me ver tentando fazer Hug TECs. Sem contar com o fato de que jogadores que saem do jogo podem arruinar a sua partida. Então, quando um bot entra no lugar de um cara desses, chega a dar uma esperancinha de que você pode ganhar o jogo. Vamos ser sinceros. O bot é melhor do que o jogador mediano de DBD. E isso não é um hate, eu juro. Os bots são insanos. Quando eles querem, claro. Tão bom quanto isso foi a adição de um HUD para os sobreviventes saberem o que os amiguinhos estão fazendo. Agora, nós temos informações se o brother tá fazendo gerador, fazendo totem, abrindo baú, curando, enchase ou coçando seu saco. Dá pra ver a progressão do gerador no HUD, a progressão da cura, a progressão do quão recuperado no chão o brother está. E isso aí é sensacional, bicho. Mesmo que os brothers não usem essa informação ao seu favor direito, ela é muito útil mesmo. Melhor ainda do que o HUD, é o sistema anti-camping. Tá certo que ele não chegou nem perto de erradicar o camperamento no geral, mas ao menos ele te dá uma oportunidade de escapar, caso o killer seja cabeça dura e fique muito próximo dele. O único problema é que com o passar do tempo, os jogadores já acharam formas maliciosas de burlar o sistema. Tem cara que sabe a distância exata que ele pode ficar do gancho sem a barrinha do anti-camping subir. É tipo aquele meme da cerca que só cobre a calçada. Com toda certeza, os brothers vão andar pela grama ou passar por cima da cerca, bicho. Mas o que importa é a intenção, não é, Machucute? Outra mudança muito importante, ela aconteceu em janeiro no patch 6.5.0, onde basicamente eles nerfaram a Nancy e os seus addons. Pois é, a enfermeira tinha um problema. Ela podia utilizar perks de insta-down para derrubar os sobreviventes utilizando seu blink attack. O que é uma coisa que não é possível em quase nenhum outro killer. Aliás, eu acho que isso não é possível em nenhum outro killer, nem no Blight, por exemplo. Isso acontece porque geralmente esse tipo de vantagem só funciona no ataque básico. Ataques especiais não devem funcionar com elas. Imagina aí se você tivesse de Noed no Piram de Red. Você solta o seu poder através da parede e com o seu poder você derrubasse um sobrevivente totalmente curado. Você concorda que isso aí é muito roubado? Pois é, então por que a Nancy podia fazer isso? Picava pior ainda com a build de Starstruck e aquela perk do Asker que aumentava o raio de terror do killer enquanto ele estava andando com o sobrevivente no colo. Com essa build, geral ficaria exposto o tempo inteiro. Então esse nerf basicamente transformou os golpes de blink attack em ataques especiais, que é o padrão. E além disso, foram removidos também os addons de Omega Blink e boa parte dos seus addons sofreu alguma espécie de nerf. Agora eu sei que você está muito preocupado com a bichinha da nurse. Não precisa se preocupar, chablauzinho. Ela continua tão forte quanto sempre. O que é um ótimo indicativo de que os nerfs eram sim necessários. E eu sei que eu falei da Adriana, mas o Alien, o Chuck e o Nicolas Cage foram adições incríveis. Eu honestamente pensei que o Nicolins não ia mudar muita coisa no jogo. Mas logo que eu comecei a jogar com ele, eu descobri que eu adoro esses personagens com personalidade. E isso se estende para o Chuck também. Eu sei, eu sei. Geral não aguenta mais jogar contra ele e nem contra o Alien. Eu mesmo não sou muito fã de enfrentar o Xanomufo. Porém, eles foram um ótimo tira gosto depois de três DLCs originais sem sal seguidas. A adaptação do Alien, ela está perfeita. Agora o mapa dele é mais ou menos. Eu mantenho que os devs não têm mais ideias de como fazem mapas bons. Dito isso, jogar com o Alien e com o Chuck é bem gostosinho e divertido. Então a gente vai deixar isso aí passar. E outra coisa que eu gostei bastante esse ano foi a mecânica que permite que você não jogue o mesmo mapa várias vezes seguidas. Mesmo que seja um mapa que você gosta, é legal variar. E para ser sincero, esse é o tipo de mudança que nem eu sabia que precisava até que ela veio para o DBD. Mudanças de qualidade de vida, como poder colocar duas missões ao mesmo tempo, aceitar uma partida e poder olhar suas missões e olhar a loja, poder mudar configurações de gráficos dentro do jogo mesmo e ter uma barra de pesquisa, são coisas simples que faziam muita falta. Eu sei, eu sei. São coisas que jogos indies feitos por apenas um dev tem, mais antes tarde do que nunca. E além disso, ela deu um minibuff na Huntress e no Trickster, deixando eles abrirem o armário mais rápido. Eles deram um minibuff no Trapper para pegar armadilhas e ter um pouquinho de celeridade. Eles fizeram também um minibuff no Deathslinger para se recuperar um pouquinho mais rápido. E tudo isso não é exatamente um presente de Natal, mas são mudanças legais. Olha, chablauzinho, esse ano nós tivemos algumas das piores e algumas das melhores mudanças da história do jogo. Algumas dessas mudanças podem ter feito você chorar e outras fizeram você sorrir. O DBD limita a vida. Esse ano ele foi cheio de momentos bons, mas o que faz dele excepcional é a companhia que nós dividimos esses momentos. Então, muito obrigado a você por ser essa companhia sensacional que faz o ano valer a pena. Eu desejo um feliz Natal e um próspero Ano Novo para vocês, seus lindos. Se quiser saber o melhor dom para cada killer ou qual deles você deveria aprender primeiro, é só clicar em um dos dois vídeos que está na sua tela. Agora, beba sua água, come seus vegetais e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa.